É verdade, cara. É ranqueada já? É. Já ranqueada. E aí, Pedro Henrique, Aninha, tudo bom? Fala, Jefferson, Igor. Ai, cacete, que tô velho demais. Eu tava vendo live. Acho que eu fico montado. Certo, também não. Vai abrir live também, japonês? Certamente que não. Vamos parar com essa vida de live. Ó, vamos fazer partida boa que eu quero postar no canal. Eu também quero, hein? Cara. Não. Tem que matar mais que 16, hein? Senão eu nem posto. Pô, Danilo. Meu PC é zoadinho, meu pingue zoado. Dá uma sobrancada aí, pô, nesse meu computador. Não é, mano. Eu acho que aquele programador GeForce lá. Não, o GeForce... Ô, louco, meu! Ao vivo assim? Ó, assim. Não, eu acho que o GeForce, o Xperia jogou tudo pra cima os braços de novo. Pô, Danilão. Dono de uma empreiteira aí, pá, fez uns trampos. Preciso. Acabou combustível. Acabou combustível. Bota comida no ratinho aí, filho. Tá sem combustível no carro, Danilo? Precisamos encontrar a bomba. Tá conseguindo há mais dois dias. Envia a merda de volta pro... Entendeu? Não. Muito forte, cara. Muito forte. A sensibilidade disso, mano. Meu Deus. Pica, letra. Seu trole localizou uma bomba. Você também não conhece. Meu Deus. Você é um cara sensível? Grande cabelo. Ó, um cara aí, ó. Ah, cabelo famosão. Vamos. Pra namorar com você, cara. Pra namorar. Bora, namoro. Era uma carente, velho. Grande bate-papoal. E aí? E aí? Você já usou já, ó, cabelo? Vini, você mora de 200 presentes, hein? Demorou os mais a 1, é nóis. Nem é da época dele, mano. Pelo amor de Deus, ó, Hiro. Tá maluco. O bagulho é 5 mil anos atrás, velho. Né? Essa foi rápida. Gabi, eu sou rapidinho. Eu sou papum. Ó, o cara me adicionou mesmo. Você adicionou? Gente, me dá cor, por favor. Vocês são... Vocês conseguem dar cor. Pode quebrar, Hiro. Pode quebrar, confia. Confia. Rápido, rápido. Confia, rápido. Entra, entra logo. Entra, entra, entra. Tô cuidando da escada abaixo. Tô cuidando da escada abaixo. Tô melhorando. Tô melhorando. Tô melhorando a escada abaixo. Pera, deixa eu primeiro entrar aqui primeiro. Boa, Danilão. Nem vi o que aconteceu, né, velho? Nem vi, velho. Da onde, Danilão? Da onde? Tem nego aí, tem nego aí. Tem nego aí, tem nego aí. Ele ficava no pixelzinho. Cusava no pixelzinho ali. Que pixelzinho? Olha o meu drone aqui. Puxa, velho. Ih, caralho. Tá aberto ali. Tem dois ali, mano. Tem dois ali. Nem mete a cara aí, não, hein. Nem mete a cara aí, não, hein. Tá toda na calma. Vamos bombear, né? Não, dois ali no... Marcando ali onde tá o reforço ali, mano. Não. Escorreguei na banana aí. Bota a carga aí, japonês. Não, eu vou só ficar olhando a escada pra mim. E cabelo, acho que vai ter nego aqui. Tem cara, tem cara. Falando que eu... Esse quarto jogou lá em cima. Ah! Agora fodeu, mano. Caraca, que susto. Ai! Porra. Tá onde, cabelo? Não sei. Ah, vem. Porra, ninguém me avisa, mano. Eu não vi o cara, velho. Eu vou cair aqui. Ai, ai, ai. Nossa, o cara tá lá em cima. Vai dar tempo de cair, não, velho. Vai lá em cima, lá do... Calma, calma, calma. Mira pra cima, Vini. Mira pra cima da direita ali, ó. Na nota Sala. Nem sei onde é, velho. Ah, o cabelo vai fazer nós dois morrer, mano. Confia na cal. Ah, perdi. Olha lá. Olha lá. Pô, tentei dar um pre-fire, mas não deu não, mano. Saiu fora, Rio. É o cabelo. E... E... Pô, pô. Eita porra. X1. Desceu, eu acho. Nas costas não, cabrão. Doideira. Não, planta, planta. E planta, já era. Não vai dar tempo, não. Ou você ruxa lá, ou você... Já era, não. Meu Deus. Aí tá na Disney, mano. 15 segundos. Não, não vai dar tempo, não, velho. Nunca critiquei, mano. Não! Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Nunca critiquei. Nunca critiquei, velho. Meu Deus do céu, velho. Nunca critiquei. Cabelo, cê sabe que eu nunca te critiquei, né, guerreiro? Nunca. Nem sei o que que é isso, velho. Não, mas cê sabe... Meu de Braudinho ali. Não, mas ele cagou demais, mano. Cê é louco, velho. Muito cagado, velho. Meu de Braudinho bonito. Ele... Aí, graças a Deus, que a minha bombinha tava ali, né, pra ajudar. E aquele cara lá, ó, oferendo. E foi atrás de você? Não sei, velho. Tudo de boada, né, os caras... Porra, porra, porra. Vamos, caralho. Os caras entregaram legal agora. Mano, não deram... Ah, é verdade, sabe? Eu esqueço de... Eu vou botar, peraí. Valeu, mano. É nois. Fala, Anderson. Eu cheguei. Saurb. Saurb, Saurb. Saurb, Saurb. E a gasolina, galera. Como tá? É. Mantenha área, área. Nossa, cara. Essa é a fura aí. E a gasolina. Olha a estratégia, japonês. Olha a estratégia. É tudo aí? Não. É assim. Tomou no choque da Tui. Ô, gente. Isso que eu ia falar. Cuida. A piranha da Tui. Te derrubei já. Dez segundos e contando. Tem uma fiela ou não vai passar? Tem uma coisa aqui, véi. Ninguém vem de mira? Bota uma mira aqui, véi. Puta, quebrei alguma coisa da equipe lá, véi. Só bota de novo lá pro favor. Acho que vai ter o boot aí, véi. Tá aonde? Certeza que foi aqui onde eu tô, mano. Aqui onde eu tô. Eu fui quebrar de 12. Pupo, galera. Eu acho que eu tô dando cover. É, acho que... Se cadê não tá aqui, eu acho. Não, não. Relaxa que eu pode vir. Alguém quer ficar aqui onde eu tô? Ah. Tira na mira que cê fez. Cadê cê, cadê cê, deixa eu colocar aqui. Caralho, eu fico abaixando essa porra. Ah, rapaz. Relaxa, né? Relaxa. Pô, esse Hector também é free kill, né, véi? O objetivo do jogo é matar, tá? Não é morrer, não. Não é por morrer por primeira, não, viado. Enfim, não dá pra andar chill nesse jogo? Tem dois aqui na porta onde eu morri. Galera, tem que ir lá pro Danilo agora, fodeu, mano. Eles vão entrar lá na B, eles vão entrar na B. Tem três, véi, tem três. Entrou, entrou, entrou. Ah, é granada. Puta merda. Ah, acabou, GG, mano. Como é que eu não sei nem ver o que aconteceu, véi? Muito medo. Oi, 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 oi. Cê morreu pra uma pistola, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Por favor, que eu tava caindo, o seu bicho. Só porque cê fez um... Uma kill da hora lá, uma play da hora, cê, pô. Vai, zoa, aguenta aí, cabrão. Ficou bravo, ficou bravo. Dá aquela zoada, mas aguenta depois, né, guerreiro? Pô, e agora? Eu vou do quê? Eu vou de... Ah, mano, Back Blood tá mó zoado, véi. Isso aqui tá meio zoado, né? Porra, sei lá o que que eu vou, na moral. Tô de black mesmo que tá dando bom. Ah, agora manda coraçãozinho. É, moleque. É. E aí, Pedro? Boa noite, mano. Valeu, salve, ó. Sempre auxiliando aí, tamo junto. O que? Sei lá o que o cara tá falando aqui, né? Viajando, hein? Tá competindo a quem morre primeiro aqui. A morte tá competindo, entendeu? A morte tá competindo. Boa, boa, boa. Ah, vou guardar o drone que vai ser no mesmo lugar mesmo? Foda-se. Ô, droga. E aí, Isabelle? Tudo bom? Deve ter pegado a... Já que eles vão usar bastante dinheiro, eu vou pegar... Só aí, Igor Augusto, só aí, Everson. Só aí, mano. Só net, cara. Libana? Valeu, Gabriel. Verdade, mas tinha que pegar a rabuda. O negativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Eita porra, essa dúvida. Deixa não. Bota o bomba na mesa aí, Igor. Aparece de volta aí. Você viu que esse Hector aí, ele até deitou aqui pra fazer uma média? Pra dar tempo dele e não morreu primeiro. Foi morrer pro primeiro, exatamente. Tá pensando já. Caralho. Boa, Danilão. Já pegou o bolso do cara. Boa, Danilão. Boa. Aí, ó, o Hector. Ele viu que você morreu. Não, ele viu que você morreu e falou, pô, já posso morrer e tal. Vambora. Ah, mas eu quero fazer duas miras e quebraram um só pra me matar. Pô, mas esse daí já tava antes já, cara. Na partida passada já tava assim, velho. Pelo amor de Deus, Danilão. Aí. Não, é porque você pôs pelo outro lado. Tem dois aqui, tem dois aqui, ó. Pô, saudade de falar. Aí, Danilão, tô na Disney, porra. Aqui, ó. Tem um aqui no corredor. Aqui, ó. Boa, deitou. Boa. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, mais um, mais um. Ai, vai me interrogar. Vai, cabelo, cabelo, cabelo. Atira aqui, ó. Onde eu tô? Você deve recuperar o desativador. Que, velho? Não derrubei, vim. Derrubou? Derrubou? Derrubei. Tem outro, tem outro ali, ó. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. É o Vigil. Tá vindo, tá vindo. Do mesmo lado, hein, eu acho. Do mesmo lado, qual lado, velho? Na porta, na porta. Lá na frente, lá na frente. Ele me matou, pelo menos a janelinha. É isso aí, né? Não, nessa porta, a gente tem, como te dizer, velho. Melhora um pouco esse drone aí, velho. Caralho, só naqueles chicãs, hein? Não, é sério também. Pô, ainda bota pra ver os dois lados. Não, lá é o que eu pego outro drone. É, eu peguei outro, pô. Pra deixar aquele lá pra vocês. Vamos lá, só. Essa cabeça aqui é morta. Olha aí, velho, safadinha. Peraí, eu vou ficar olhando o que é essa daqui. Brilha, moleque. Que isso, Vini? Mata ela, rapaz. Trinta segundos. Não vai dar não, cabrão. Então, pô, vai, 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 vai. Vai dar no mesmo lugar. Mesmo lugar. Quer que marque pra tu varar? Não, não dá pra varar não, velho. Dá sim, pô. Não dá, pô. Não dá, não. 15 segundos. Então pula já dando pra fazer ela. Ela vai te comer, certeza. Vai, vai. Ela tá deitada ainda, deitada ainda, deitada ainda. Ela levantou, vai pular, vai pular. Não, não, correu, correu, correu. Ela anda de as costas. Uma cagulha. Ela tá na esquerda aí. Filha da puta, né, velho. Limite de tempo esgotou. Agora, agora, agora. Agora, agora. Agora, o cara já falou. E a Alp? Entendeu a referência, né, Danilo? Ih, 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 ih. 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 Cara, vamos... A gente vai ter que dominar embaixo, mas os caras tão rushando já. Tô, bolado. Vou pegar a Capca, então. Não sei se vai ser boa. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Já peguei, ei, ei. Ei, ei, ei. Mas o Mente também ia ser bom, né? E vem sortear a gift card, sorteia a gasolina. Caralho, aí eu tô falido, né, mano? Pô, podia sortear, se eu tivesse um amigo com um restaurante, tá ligado? Pô, daí eu podia sortear um almoço lá, tá ligado? Olha, que toque. Mamar me. Mamar me. Mamar me, caraca. Coitado do... Oh, bota arame lá atrás, gente, tá? Não esqueça. Eu tô com um... Granada. No, Iro... Não, 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 não. Eu vou ficar aí embaixo, eu vou tentar pegar os caras rushando. Nem sei onde eu vou pegar os caras, porque eu sou ruim mesmo. Quebra os alçapão, ó. Alça o pão? Aonde, cara? Aonde? Tem mais um aqui. Quebra os alçapão embaixo. Ah, não, não. Esquece, esquece. Não, não, Iro. Não fecha. Trouxa. Onde eu quero... Eu não quero pegar nada. Que aconteceu, velho? Já tá dentro, já, velho. Já tá dentro, já. Eu não entendi. Tá dentro, gente. Ai, ai, vim. Eu não vi, mano. Tá passando o break, cara? Oxi. Tá na crítica aí, ô, Piruzinho? Respeita, pô. Boa. Caraca, mano. Os caras entraram... Bonito. É, eu nem vi, mano. Nem sei o que aconteceu, cara. Nem eu, mano. Alguém me explica aí. Nem eu. Eu sei que eu matei dois. Que isso? Que isso? De mira, cabelo. Eu tava mirando o Ted lá, matando o aranha ali. É, tá bugadão, mano. Não, pô. Será que o cara ia aparecer agachadinho, cara? Caraca, cara. Não vi nada ali. Então, você matou. Correira muito, velho. Vamos ver o carro tirando também que nem eles, pô. Pai, a gente tem que ir com o personagem rápido, então, mano. Vamos, então. Cara, eles estão sem respeito com a gente, velho. Eu aceito, eu aceito. Eu aceito o desafio. Deixa eu só botar uma mira diferente aqui, né? Vamos lá. Beleza, eu aceito o desafio. Vou mostrar quem é que manda, pô. Quem é que você é? Ash? Vou contigo, então, hein? Vamos, velho. Vamos, moleque. Confia, já vamos ruxando. Nossa senhora. Vai ser um fracasso igual os caras, tá ligado, velho? A gente vai entrando lá, vai morrer todo mundo na fileirinha, tá ligado? Vai ser... Galera, preparem pra dar risada, hein? Já tô avisando. Prepara pra dar risada. Eu vou esperar a gente ruxando, cara. Confia, calma. É, a gente também não esperava... A gente também não esperava os caras também, mesmo assim. Os caras tomaram nossa abogada. Eles estão ruxando que nem no primeiro round, eles ruxaram lá de bobeira. Não, mas não foi igual na segunda, não. Na segunda foi pior. Ei, cabrão. É embaixo. Vou fazer que nem a Liquid fez, velho. Vamos fazer igual a Liquid, enfim. Cara, vamos ouvir o jogo, velho. É aquele round, velho. Aquele round foi muito bom. Vamos fazer igual a Liquid, a Liquid, a Liquid. E ela, velho, é. Vocês vão querer entrar por cima ou por baixo? É, por baixo, né? Cara, vamos pra qualquer lugar, sei lá, velho. Correto mesmo. Não, mas... Por baixo? Tá bom. Bora. Não, já vamos entrar todo mundo no objetivo, um atrás do outro, pra já morrer em fileirinha, bonitinho. Ah, não, não. Não? Vamos entrar pelo banheiro, vai, cara. Beleza, banheiro. Não, não, vamos continuar. Banheiro, banheiro. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Go, go, Power Ranger. Eu tô com medo de estourar com essa podes, senão eles vão ficar ligados. Mas vem aqui, vem, siga. Fala a mim, fala a mim, cabrão. Quebra aí, quebra aí, que eu já tô atrás. Quebra aí, que eu já tô atrás. Vai. Vai, já tá aqui. Vai, Vini. Cara, deixou um morrer. Ué, eu nem vi onde tava, velho. O cara... Vai, vai, vai. Galera. 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 Não, 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 não. Que isso, cara. O Vini não era pra rushar, não? Não, mas... Ele tá guardando alto, deixa ele guardar pro próximo áudio. Não, beleza, vou entrar aqui, ó. Ele tá indo com a ti. Tá aí, porra. Correu, é uma vacilação. Tá indo pra ela. Tá sim. Se tivesse, também já sei. Guarda a fama, mas essa é de ouro. Guarda aquela de ouro. Tô louco. Vai, vai. Agora vai vir um atrás do outro. Confia, confia. É, vou. É, aí. Foi interessante. Coloca a claim. Ai, caralho. Quase levei mais um. Se tivesse colocado claim, acho que ia... Mas não dava tempo, Riro. Pelo amor de Deus, mano. Não, não tem como, não. Entrou mó galera junto ali, filho. Mó suruba, ó. Tinha como não. Eu falei pra gente fazer isso, não falei? Entrar fileirinho um atrás do outro. Ninguém confia. Calma. Eu esperei que tu ia me cobrir, senão eu cair. Eu te cobrir aonde? Eu nem vi a mina, meu filho. Pelo amor de Deus, cabrão. Aí, você tá chorando demais. Eu quero guardar a arma lá, velho. Ah, que guardar a arma. Cabelo, olha quantas que o pai tá, filho. Uou. Ei, ei. Quando você começar a matar igual o pai, a gente conversa, pô. Respeita. Ei, respeita. Meu Deus do céu, velho. Guardando a arma, só esperando os caras ruxarem, velho. É foda. Ah, e você, cara? E o que, cara? Você também, cara. Não, cara. Oh, cara. Tá equivocado, cara. Tu entrou, eu nem sei pra que lado que a mina tava. Eu dei, tem que ir pra e-fare. Só que daí eu vi a C4, tu vira, eu falei, não vou ficar aqui, né, velho. Não sou trouxa? Não, não. Obviamente, eu não sou um trouxa. Precisa só o cabelo morrer, velho. Não, aqui. Ah, foda-se. Vai, puta. Eu pensei que era no... Se é pra morrer, vamos morrer felizes. Então, cai em cima, pelo menos, né? Que merda de lugar, velho. Relaxa, confia, confia. Isso, já começa o riso, tio. Todo mundo tem. Bota a arma, hein, pra tudo quanto é lugar, mano. Não, vamos ficar aí em cima. Todo mundo em cima. Não, todo mundo também. Cadê o... Reforça o banheiro. Reforça o banheiro, reforça o banheiro, velho. Eu já tô sem reforça, acabou o meu. Reforça o banheiro aqui. Reforça o banheiro aqui. Terminei, ô, Rector. Vamos ficar em cima, fica em cima aí, vocês. Eles vão subir high de forma. Sim, sim, eu vou ficar, tipo, nas portas. Eles vão rushar, quer dizer. Não, gente, vamos ficar em cima. Não dá pra ficar todo mundo em cima, não, guerreiro. Tá, mas ninguém também é ruim, velho. Ó, não tem ninguém em cima. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Valeu. Aí, guerreiro, confia na pai, porra. Aí, aí. Tá maluco? Aí, tô matando, mas tô matando. Tem mais um aqui embaixo. Eles não vão em cima, não, velho. Tá tudo embaixo. Confia na cal. Danilo, na sua direita, dois escudos. Dois escudos, dois escudos. Aí, foi mal o cabelo. Foi mal o cabelo, desculpa, perdão, cara. Vem cá, me dá um abraço. Não, não. Tava na minha direita, quase que eu metia pipoca no cabelo também. Tem mais um aqui embaixo. Ah, mas vamos falar a verdade. Quem ganhou o round foi eu. O cara veio aqui, eu só fui... Só que, ó, parecia que eu tava de catano, né, aqui, na sua... Ah, cabrão, respeita o pai, pô. E a gente defendendo o lugar mais bosta, tá ligado? Para, não pega esse lugar, velho. Tá, vou botar sem voto, então. Pô, se você quiser também. Ah, tô nem aí. Oh, que bonitinho. Nossa, cara, eu tô muito feliz, cara. Eu matei oito, não acredito, cara. Você vai ver que aconteceu isso. Foi, tipo, uns cinco anos atrás, cara. O Hector já tá... Não, não tá superando, não. É uma... Não, deixa... Eu ia fazer uma... Ele morreu, esse round, né? Quem? O Hector. Não, acho que ninguém morreu. Morreu, esse foi o Marker? Ah, é só... Ah, não. O Daniel, só pensa aí que eu morro nessa parada, velho. Que loucura é essa? É o quê? Falou o Hero aí. Não, o Hero. Falou não, mano. É você que tá entendendo muito o Hero, hein, filho. Ai, eu tô com uma piroca, não. Fala piada aí na minha live de Family Friend, lembre-me, por favor. Ah, perdão. Dispositivo ativado! Cara, eu passei um mal pra quebrar o lago aqui. Gente, eu ruxo, gente. Eles vão jogar sério agora. Os caras vão ruxar igual macaco louco, velho, de novo. Eles tão muito na ruxadão, velho. Por que eu não pôs o colete, velho? Ah, agora já era, né, mano? Ah, caralho, lá. Aí você trollou demais, mano. Cê é louco. Hector, Hector! Vou ruxar, vou ruxar! Alguém mais vai vir pegar colete? Ah, agora não, não, mas não, filho, já era. Já era, destruí. Aqui. Boa, Danilo, não. Achou. Aqui. Ô, consegue lá, velho. Eu não sei o nome dos lugares, é foda, velho. Também não, mano. Aí, ó, eu tô marcando. Marquei dois. Caraca, como que eu consegui me ver, velho? Pô, dois ali na porta, dois ali na porta. Porra. Ele é o headshot, mano. Ai. Cabelo, tá todo mundo aí na porta, mano. Ah, me pegou? Que mentira. Ah, que véi. Foi quase, foi quase. Caralho, gente. A gente já sabe que todo round eles tão ruxando, velho. Leque, eu morri porque o cara, eu fui matar um, só que o outro deu cover, mano. Aí que os caras tão jogando bem, tá ligado? Eu vou matar um, o outro dá cover. Os caras jogaram bem ali, mano. Eu já avanço. Pô, aí roubou minha tweet só porque, né, não vou nem falar nada, mas de boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Se fizer o que eu faço... Não, não, se fizer o que eu faço, tá valendo, pô. Fica aí, fica aí. Não, 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 fica aí. Ele tava de tweet no último round, velho. Como não, cara? Ei, 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 ei. Engole o choro aí, filho. Cara, eu não sei o que eu quero. Cabelão, cabelão. Vixe, conhece a linha, hein, rapaz. O cara te conhece, hein. Que que é isso, cabelo? Mas ele já tinha falado do cabelo já antes, pô. Não, velho, mas ele falou... Não, mas falou o nome ali. Eu tenho ele adicionado, só que eu não sei quem ele é, velho. É brasileiro lá, famoso. Ele vai dentro. Não, porra, eu, ele... Ah, cabelo famosinho, velho. Alô, Dex, contrata esse menino, hein. Tá mole não, tá mole não, Dex. Tá perdendo. Caraca, só ficar nesse lugar aqui, parece? Os caras não ganham nem mão aqui, não? Não é possível. Já deu bagulho, cara. Já é outro raio. Ah, resetou, né. Porra, lá. Ah, cara. Faltam 10 segundos. Alô, Dex. Galera, quem não curtiu nossa fanpage já curte, hein. E quem não curtiu a live, curte, hein. É nóis. Cabelo, você é famosinho, pô. Tá assim, ah, famosinho. Famosinho do YouTube, hein. Tô, eu... Tô. Tô sem competição, gente, que morre primeiro, pelo amor de Deus. Cautela nos seus atos. Viu, Riro? Aham. Seu cara fala isso. Tá aberto aqui, velho. Eu falei, meu gênio. Gente, o que tá acontecendo aqui, mano? Ah... Você tem que ter fire lá no cara, o cara... Que isso, mano? Que isso, mano? Esse cara é mó cracudo, velho. Caraca, mano. Que engraçado. Esse cara quase te matou, hein. Ele destruiu minha bomba que eu ia plantar ali. Não, e quem que ele foi fazer? Ele foi quebrar o... A parede. A parede, não. A madeirinha pra poder abrir a porta. Isso aqui tava no negócio lá. O cara matou você. Pra começou, ele destruiu o meu... Minha bomba que eu ia plantar na porta. Então, cara, ele foi quebrar a porta, entendeu? Não, mas eu já ia explodir já o bagulho, velho. Explode coração... Na maior felicidade... Quem acha que eu vou morrer, levanta a mão. É lindo o meu viver. Caraca, meu Deus do céu. Caraca, que morte, hein. Incubando o meu, Brasil. Caraca, ele tá jogando errado, pô. Os caras zagueiro demais, velho. Eu tô matando, filho. Eu tô matando o meu. Uma vez que eu morri... Uma vez que eu morri, eu declaro pra ir aqui. Eu tava avançando, velho. Cagado, que cara fez. Ele tá ouvindo, ele tá naquele pixel em cima da caixinha lá, velho. Eu não sei que pixel é esse, né? Eu não sei que pixel é esse. É só ser o botão de atira, tá ligado? E olha ele lá. Não, tu vai saber, tu vai saber. Vai lá onde eu morri lá. Nem sei onde você morri. Não é pra morrer também, tá? Ah, foda-se também. Vai, regressa. Tô matando um. É lá do computador, eu acho. Ah, dá, vai. 20 segundos aí. Caraca. Um no B. E uma zagueira, o outro ali. Ih, mas o cara morreu com pixel em um, tá ligado? Ah, tu nem sabe o que é, né? Tá ligado? Tá? Caralho, olha isso, velho. Vai, vai plantar vocês. Vai, vai, vai junto. Ele tá aqui, ó. Os dois estão aqui, ó. Não, o cara tá de sacanagem que ele fez isso, né, mano? Ah, mano, eu não vou esconder. Eu não vou. Eu me recuso, velho. Depois dessa daí, eu me recuso, mano. Perdei com o jogo. Não. O cara tá de sacanagem, ele... É que trouxe o do jogo. Já acabou o jogo, velho. Nossa, cara, que cara lixo, mano. Que... Mano, que granada de fumaça foi esse demente? Jogou, velho. Meu Deus. Aí, que ia apontar, será? Ele atrapou totalmente a visão do vídeo. Sim, mano. Ele... Nossa, cara. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o doidão no like e é nóis. Uh!